Acha que o seu trabalho de escritório é estressante? Experimente enfrentar uma cobra venenosa pendurada a centenas de metros acima das ruas da cidade ou enfrentar elementos implacáveis do mar. Apertem os cintos, porque estamos prestes a explorar os trabalhos mais perigosos do planeta. Mas antes da gente começar, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Imagine enfrentar uma cobra real, cuja única mordida é suficiente para acabar com 20 vidas humanas ou a de um elefante. Bem, isso é tudo em um dia de trabalho para colecionadores de veneno de cobra. Essas pessoas destemidas extraem o veneno de algumas das cobras mais perigosas do mundo com nada além de nervos de aço e uma técnica extremamente rápida. Mas vale a pena o risco. O veneno que eles coletam vai para a criação de vacinas, antídotos e medicamentos que salvam vidas, salvando inúmeras vidas de picadas de cobra todos os anos. Nas profundezas da terra, os mineiros modernos estão no tipo diferente de corrida ao ouro, em busca de gás natural, o combustível que alimenta o nosso mundo. Esses trabalhadores se aventuram nas profundezas do subsolo, usando máquinas complexas em condições perigosas, enfrentando perigos como desmoronamentos, vapores tóxicos e gás metano altamente inflamável. Esta inflamabilidade pode ser tão grave que uma mina de gás no Turquemenistão pegou fogo em 1971 e ainda arde há 53 anos. Receber até 200 mil dólares por ano para mergulhar parece um sonho, não é? Não para mergulhadores sapadores. Eles têm que desarmar objetos explosivos com mais de 100 anos. E o movimento errado pode causar uma explosão grande o suficiente para destruir um navio de guerra inteiro. E tudo acontece em profundezas obscuras, com perigos como tubarões e pressões esmagadoras à espreita. Os arranha-céus podem parecer intocáveis, mas os trabalhadores dos arranha-céus escalam esses gigantes para a manutenção, construção e até limpeza. Eles sobem centenas de metros no ar apenas com um arnês de segurança, enfrentando ventos fortes e constante ameaça de queda. Apesar do perigo, os trabalhadores em arranha-céus normalmente ganham cerca de 50 mil dólares por ano, construindo estruturas com as quais todos nos maravilhamos. Salvar pessoas nos momentos mais desesperadores deve ser o maior sentimento. As equipes de resgate arriscam suas vidas para salvar outras pessoas de todos os tipos de situações perigosas. Eles descem de prédios em chamas e fazem rapel com alturas enormes, trabalhando incansavelmente em situações imprevisíveis, onde eles próprios podem se tornar vítimas. Mas se alguém se perder na natureza ou ficar preso após um desastre, os trabalhadores de busca e resgate são a tábua de salvação da humanidade. Essas almas corajosas procuram pessoas no clima mais imprevisível, em terrenos perigosos e em temperaturas abaixo de zero por 7 a 14 dias sem parar. E se o seu trabalho envolvesse lidar com lava derretida todos os dias? Operadores desse tipo de caçamba usam garras gigantes, controladas remotamente para coletar resíduos da produção de aço. Um movimento errado pode significar um derramamento de escória em brasa de 1.600 graus Celsius, ou até mesmo uma explosão. Com 50% de chance de fracasso todos os dias úteis, os técnicos de bombas têm um dos empregos mais estressantes que existem. Deixar de desarmar explosivos pode ter consequências devastadoras, e nem mesmo 20 quilos de armadura anti-explosiva podem salvar um sapador. Além disso, às vezes, eles precisam desarmar explosivos nucleares. Um salário de 80 mil dólares por ano parece valer a pena? Os operadores de Derek são os que controlam a corda-bamba da indústria de petróleo e gás. Eles controlam estruturas gigantescas com guindastes e equipamentos de elevação, usados para perfurar petróleo e gás. Mas ventos fortes, frequentes e cargas suspensas, que podem derrubar inclusive uma torre de 300 metros de altura a qualquer momento, tornam esse trabalho aí extremamente exigente. Água-viva, linda e hipnotizante, e mortal. Para os pescadores de águas-vivas venenosas, essas criaturas picantes são uma captura perigosa. O pagamento pode ser surpreendentemente bom, com algumas águas-vivas chegando a custar centenas de dólares por quilograma. Mas o movimento errado pode deixar os pescadores com paralisia, parada cardíaca e até morte em poucos minutos após serem picados. Esqueça a luz solar. Nas profundezas do subsolo, os operadores de máquinas de mineração lutam com escavadeiras, escavando túneis e extraindo recursos preciosos. Com apenas luzes bem fortes e motores barulhentos como companhia, eles operam essas feras mecânicas. Todos os dias de trabalho, eles enfrentam perigos como o desabamento de túneis, a inalação de poeira e a operação de máquinas enormes em espaços confinados. Conheça os smokejumpers, bombeiros de elite que saltam de paraquedas direto nos infernos escaldantes. Esses indivíduos destemidos saem de aviões, carregando todas as ferramentas necessárias para combater as chamas. E não se esqueça que a temperatura no centro do fogo pode atingir de 1.800 a 2.000 graus Celsius. Quando uma linha de água quebra a uma profundidade de 450 metros e um encanador regular não é suficiente, é aí que você precisa de um reparador de encanamento subaquático. Esses trabalhadores destemidos reparam vazamentos e explosões em águas profundas ou em plataformas de petróleo. Certamente não é fácil, pois a água agitada pode levá-los embora e os canos antigos podem conter materiais perigosos como amianto ou chumbo. Trabalhar como metalúrgico é um trabalho bem quente, literalmente. Eles criam de tudo, desde latas de refrigerante, de alumínio, até ligas superfortes usadas em foguetes. Não há espaço para erros, porque a mais de 700 graus Celsius, mesmo uma gota de liga acidentalmente derramada pode ser fatal. Os mergulhadores da polícia são detetives subaquáticos. Eles mergulham em profundezas obscuras para recuperar provas, localizar pessoas desaparecidas e investigar crimes em rios, lagos e oceanos. Mas cada mergulho é uma aposta com baixa visibilidade, correntes fortes e a vida marinha perigosa. Enquanto a maioria das pessoas corre para se proteger, os caçadores de tempestades seguem na direção oposta. Eles perseguem tornados e furacões, indo direto para o centro da ação, onde a velocidade do vento atinge de 180 a 350 km por hora. Embora não seja um passeio no parque, com perigos como granizo, detritos voadores e mudanças climáticas imprevisíveis, os dados coletados ajudam os meteorologistas a entender melhor as tempestades, salvando então vidas. Você tem medo de alturas? Então trabalhar como limpador de janelas em arranha-céus definitivamente não é para você. O local de trabalho poderia ser um arranha-céu de 160 andares a uma altura de 828 metros. Além do mais, ventos fortes podem fazer com que os lavadores de janelas balancem incontrolavelmente, aumentando o risco. Misturar e despejar concreto pesado o dia todo já é um trabalho difícil, mas os pedreiros de cimento enfrentam perigos como danos nos pulmões, causados pela poeira e lesões por esforço repetitivo ao levantar materiais pesados. A exposição ao cimento úmido pode causar queimaduras químicas e trabalhar com ferramentas pesadas e superfícies irregulares aumenta o risco de escorregões, tropeções e quedas. O privilégio de poder abrir a torneira ou o aquecimento deve ser o trabalho dos assentadores de tubos. É um trabalho difícil, onde os trabalhadores têm que instalar tubos enormes em todos os tipos de clima, nas profundezas do oceano ou no subsolo. Paisagens imprevisíveis significam que estão sempre em perigo de serem esmagados pelo desmoronamento de terra ou expostos a vapores tóxicos. Todo mundo, quando criança, queria ser astronauta, sem perceber que nem tudo são caminhadas na Lua e ausência de peso. Os astronautas enfrentam forças G-extremas durante o lançamento, enquanto vivem em um ambiente hostil, com gravidade zero e radiação. Além disso, o espaço os expõe a micrometeoroides e radiações perigosas que podem danificar órgãos e até mesmo o DNA. Imagine sentir o cheiro de uma pimenta picante, que poderia deixar um vulcão com ciúmes. É exatamente isso que os catadores de pimentas Portela F1 sentem todos os dias de trabalho. A pimenta Portela F1, também conhecida como bafo do dragão, é centenas de vezes mais picante que uma rapalenha. A exposição ao seu óleo pode causar queimaduras na pele, irritação nos olhos e até dificultar para respirar. A pesca do caranguejo no Alasca definitivamente não é uma viagem de pesca relaxante. Estes pescadores capturam enormes caranguejos no mar de Bering, onde tempestades violentas e ventos gelados podem virar até os maiores navios. Eles enfrentam águas geladas de até menos 30 graus Celsius e trabalham em pequenos barcos que podem ser esmagados pelas ondas ou bloqueados pelo gelo. Mas por todo esse trabalho, eles podem ganhar aí com esses caranguejos até 50 mil dólares em uma curta temporada. Os telhados nos mantêm seguros e secos, não é? Mas quem os coloca lá em cima? Os telhadistas. Eles sobem ângulos íngremes e trabalham em grandes alturas, enfrentando constantemente a ameaça de uma queda fatal e também correm o risco de exposição a condições climáticas extremas e podem ser feridos pela queda de ferramentas ou materiais. Os caçadores de bolas de golfe mergulham em lagoas e lagos recuperando tesouros perdidos, não de ouro, mas de plástico branco com algumas covinhas. Com olhos aguçados, eles navegam pelas profundezas escuras, coletando centenas de bolinhas para obter lucro. É claro que nem tudo é sol e alegria, já que os campos de golfe costumam abrigar crocodilos, tartarugas, agarradoras e outras criaturas que podem não gostar de um mergulhador invadindo o seu território. Mas, para esses mergulhadores, cada bolinha recuperada significa um dólar ganho, mantendo o jogo rolando para os golfistas. Os escaladores de árvores, também conhecidos como arboristas, são verdadeiros doutores nas escaladas. Eles sobem a alturas vertiginosas apenas com cordas e serras, enfrentando galhos precários e possíveis eletrocuções causadas por linhas de energia. Um deslize ou um nó defeituoso pode significar uma queda nauseante. Além disso, eles enfrentam perigos de queda de galhos e galhos mortos escondidos pela folhagem. Esqueça as cadeiras confortáveis e as varas de pescar. A pesca polinésia utiliza técnicas antigas que envolvem mergulhar fundo em busca de presas e até mesmo enfrentar peixes ferozes. Esses pescadores correm o risco de virar em mar agitado ou de encontrar predadores como tubarões. Os métodos tradicionais, onde eles pastoreiam peixes com grandes esteiras, exigem tempo e coordenação precisa para evitar que eles próprios se tornem uma captura para esses predadores. Como você se sentiria ao escalar mais de 4 mil metros? Essa é a realidade para os alpinistas que sobem penhascos íngremes, desafiando a gravidade apenas com as pontas dos dedos e a sua inteligência. Não é apenas um movimento errado ou uma falta de aderência que pode levar a uma queda terrível. Nessa altitude, os escaladores enfrentam sol escaldante, ventos gelados e pedras caindo. Esses caras não coletam sal nas minas, mas no meio do deserto. Sob o sol escaldante do deserto, os produtores de sal enfrentam temperaturas extremas de 48 graus Celsius. Doenças de pele causadas pelo sol forte e pela água salgada são os seus riscos, além da cegueira devido à luz refletida na paisagem branca. E por esse enorme trabalho, ganham apenas 4 dólares por tonelada de sal. Esqueça o controle de pragas. Os caçadores de vespas são os exterminadores definitivos, enfrentando enxames de fúria pungente para proteger nossas abelhas. Embora a picada de uma única vespa seja dolorosa, esses caras têm que lidar com ninhos inteiros de até 700 vespas. E isso é o suficiente para atirar uma vida humana duas vezes. E o próprio terreno montanhoso acrescenta outra camada de perigo para esses caras. Apresentando pilotos de teste que são os primeiros a ultrapassar os limites do voo, pilotando aeronaves não testadas, onde um mau funcionamento ou erro de cálculo pode levar a uma queda catastrófica. Eles correm riscos em alta velocidade, falhas de motor e ameaça constante de exceder os limites da aeronave. Os pilotos de teste também enfrentam forças G, que podem causar blackout e desorientação espacial durante o voo. Na próxima vez que você olhar para um arranha-céu, lembre-se dos ferreiros que destemidamente moldaram seu esqueleto de aço. Esses caras trabalham em alturas de mais de 300 metros, enfrentando perigo constante de ventos fortes, queda de objetos e pesos oscilantes. Às vezes, a construção é tão alta que não há lugar para prender o arnês. Então, eles trabalham sem ele. Agora vamos passar para 285 metros de altura, onde os construtores de pontes trabalham todos os dias. Esse tipo de obra ocorre frequentemente sobre a água, em falésias ou mesmo em ravinas, onde eles precisam resistir a ventos fortes de 72 nós ou 133 quilômetros por hora. E muitas vezes, até há vibrações dos equipamentos de construção. Trabalhar com animais parece um sonho, não é? A menos que seja o rei da selva. Os treinadores de leões trabalham a centímetros dessas poderosas mandíbulas de um predador, arriscando mordidas, golpes e a natureza imprevisível desses animais de 190 quilos. Mesmo com o treinamento cuidadoso, os instintos de um leão podem assumir o controle em um instante. Moedas de ouro, barras e joias. É isso que os mergulhadores de ouro do mar das Filipinas sonham em encontrar. Navegando por águas turvas, arriscando ficar presos em naufrágios e suportando pressões desumanas, eles vasculham descobertas de ouro conhecidas. Mas no final, os mergulhadores de ouro são considerados sortudos se voltarem inteiros com alguns granulados de ouro. Os eletricistas são especializados na manutenção e reparo de linhas aéreas de energia em alturas tão incríveis que às vezes precisam de um helicóptero. Mas a altitude não é o único problema que enfrentam. Durante os reparos, apenas os cabos vizinhos são desconectados. O resto ainda é cobrado. O COC poderia enviar mais de 380 kW através do corpo de um trabalhador, oito vezes o que é necessário para alimentar um carregador super rápido de um carro elétrico, por exemplo. A temperatura numa sala durante um incêndio pode atingir cerca de 315 graus Celsius ao nível dos olhos. Esse é o tipo de inferno com o qual os bombeiros têm que lidar. Calor extremo, inalação de vapores tóxicos e queda de detritos são apenas alguns dos perigos que enfrentam. A natureza imprevisível do fogo e das explosões repentinas fazem deste um dos trabalhos mais perigosos do mundo. A katana é de fato uma arma perigosa, mas a sua criação tradicional não é menos arriscada. Os espadachins katana devem moldar manualmente a lâmina a partir de metal fervente sem máquinas modernas. Eles então afiam a lâmina com tanta precisão que ela pode cortar a carne mesmo com mais leve toque. Os mineiros de enxofre suportam gases ácidos que podem queimar os pulmões e a pele. Esses bravos trabalhadores colhem enxofre derretido, também conhecido como ouro do diabo, em vulcões ativos. Trabalham frequentemente longas horas com equipamento mínimo, desempenhando um papel vital na cadeia global de abastecimento médico, com um custo significativo para a sua saúde. Soldadores subaquáticos molhados são como ferreiros invisíveis sob as ondas, queimando metais em um ambiente hostil. Pressão esmagadora, visibilidade ilimitada e correntes poderosas os ameaçam a cada solda. Eles lutam constantemente contra a narcose por nitrogênio. Uma forma de embriaguez em águas profundas e falhas em equipamentos desatualizados podem ser catastróficas. Apesar da beleza do mármore, a mineração é um trabalho extremamente perigoso. Esculpindo túneis nas profundezas da terra, os mineradores de mármore enfrentam quedas de rochas soltas, explosões em pedreiras e terrenos traiçoeiros. Embora o pó de mármore crie uma aparência majestosa, pode causar sérios problemas de saúde como a silicose, uma doença pulmonar debilitante que deixa cicatrizes nos pulmões dos mineiros. Mais do que apenas martelar pregos, os carpinteiros dão vida à madeira usando as ferramentas mais afiadas e poderosas. E nenhum capacete protetor pode salvá-lo de um acidente com essas ferramentas. Por exemplo, uma pistola de pregos típica pode lançar pregos a velocidades que chegam a 427 metros por segundo. Mesmo trabalhar com energia verde não é exatamente seguro. Os técnicos de turbinas enfrentam muitas coisas enquanto realizam manutenção em máquinas complexas a alturas de 120 metros. Eles enfrentam riscos elétricos, exposição a peças móveis e possíveis quedas de ferramentas ou detritos. As Forças Especiais são os melhores solucionadores de problemas. Enfrentando as missões mais complexas e perigosas do mundo, eles enfrentam uma ampla gama de perigos, desde tiroteios hostis e combates corpo a corpo, até navegar em terrenos traiçoeiros e sobreviver em ambientes implacáveis. Eles devem estar preparados para qualquer coisa, em qualquer lugar. E o mais importante, operar sem serem detectados atrás das linhas inimigas. Em vez de um laboratório sofisticado, os vulcanologistas trabalham próximos aos vulcões, onde as temperaturas chegam a cerca de 1.200 graus Celsius. Para estudar o ponto fraco do nosso planeta, estes cientistas enfrentam ameaças constantes de erupções vulcânicas, lava voadora, gases tóxicos e calor escaldante. Eles navegam por paisagens traiçoeiras, lidando com o barulho constante da terra sob seus pés. Não é uma operação típica de mineração. Os mineiros de gelo enfrentam o clima rigoroso do Ártico para acolher enormes blocos de gelo cristalino. Esses caras de gelo modernos trabalham em temperaturas tão baixas quanto menos 70 graus Celsius, onde a água congela instantaneamente e a água fervente evapora. Luvas e meias de lã não são apenas acessórios aqui. São equipamentos de proteção vitais, sem os quais você pode perder membros congelados em apenas uma horinha de trabalho. Descidas íngremes, curvas fechadas e passagens estreitas nas montanhas são desafios reais para os motoristas de caminhão que navegam em rodovias gigantes de 36 mil quilos. Estradas geladas, ventos fortes e tempestades de neve repentinas podem transformar uma viagem rotineira em uma aventura emocionante, onde cada mudança de marcha e cada aplicação de freio são essenciais. Tudo isso enquanto realizam entregas de bens vitais. Os pintores de aviões são mais do que apenas pintores de casas. Eles enfrentam aeronaves colossais, transformando meticulosamente os gigantes do metal puro. Além da estética, a pintura protege o exterior da aeronave contra intempéries e corrosão. Utilizando ferramentas especializadas e trabalhando em escadas altas ou plataformas suspensas, enfrentam riscos de quedas e exposição a vapores e produtos químicos. Antes de irem para o supermercado, os cocos são colhidos por catadores arriscados. Esses trabalhadores sobem palmeiras de 15 metros de altura sem cintos de segurança e colhem os cocos com facões afiados. Um passo errado em uma palmeira balançando pode causar uma queda feia. Eles trabalham longas horas sob o sol quente, lutando contra a desidratação e a picada de insetos. Os descarregadores de barcaças transportam a maior carga em vias navegáveis movimentadas, enfrentando fortes ventos e tempestades. Operando guindastes e navegando em convéses escorregadios, um erro pode significar um mergulho na água ou ser esmagado por uma carga pesada. Que tal se pendurarem uma cesta de balão de ar quente e pegar pinhas empoleiradas em árvores altas? Só é interessante, não é? Bem, é uma receita para o desastre. Os colhedores de pinhas têm uma maneira bastante única de alcançar as copas das árvores, mas rajadas repentinas de vento podem fazer a cesta balançar descontroladamente. Além disso, alcançar os cones coloca você em risco de cair, e esses galhos frágeis podem quebrar com o seu peso. Eles nem precisam de boias de pesca e iscas. Os pescadores de águas profundas são como caçadores de monstros no oceano. Eles partem em barcos enormes, muito mais longe do que você pode ver a terra, para pegar peixes que vivem na escuridão nas profundezas. No entanto, o enjoo não é um problema principal. Esses profissionais precisam desviar de ondas enormes, ficar de olho nas criaturas malucas do fundo do mar, com partes brilhantes, e evitar se enroscar em quilômetros de linha de pesca. Os escavadores de túneis são apenas trabalhadores de construção civil com grande espaço. Os engenheiros de escavação de túneis são os mentores desses megaprojetos subterrâneos, descobrindo as profundezas desconhecidas da terra. Eles enfrentam ameaças constantes de formação rochosa instável, fontes de água imprevisíveis e vapores tóxicos presos no subsolo. Cada escavação é como um jogo de roleta. Esses escaladores de gelo são durões. Todos os dias de trabalho, eles escalam apenas montanhas de gelo, enfrentando temperaturas brutais, tempestades de neve e queda de gelo. Mas isso não é tudo. Mesmo o gelo que parece mais seguro pode quebrar e derrubá-los. Instrutores de paraquedismo saltam de aviões, mas o trabalho deles é manter você seguro. Esses especialistas garantem que seu primeiro salto seja uma explosão, não um desastre. Eles cuidam de tudo durante um salto, para que você possa relaxar e apreciar a vista. Com um pouco de grito, talvez. Esses ninjas do sol ajudam o meio ambiente e abastecem nossas casas. Os instaladores solares sobem nos telhados, instalando painéis que transformam a luz do sol em energia limpa. Mas precisa ter cuidado, no entanto. O sol pode estar quente e os telhados ficam muito escorregadios. Mas eles usam equipamentos de segurança e sabem o que estão fazendo. Estes são mergulhadores de pérolas. Caçadores de tesouros subaquáticos que podem sofrer de doença descompressiva, se emergirem muito rapidamente. As longas horas passadas debaixo d'água também podem prejudicar a sua saúde, causando infecções de ouvido e problemas pulmonares. Mas será que realmente vale a pena? Bem, os preços das pérolas podem variar de menos de um dólar a 100 mil dólares. Então, talvez valha, né? Os trabalhadores de pedreiras fazem mais do que apenas balançar essas picaretas. Eles operam máquinas enormes, como escavadeiras de mil cavalos de potência ou enormes trituradores, garantindo uma extração segura e também eficiente. Trabalhar em uma pedreira é difícil. Eles usam explosivos para detonações controladas e enfrentam a inalação de poeira, a poluição sonora e o risco constante de queda de pedras e acidentes com máquinas. Ok, galera, esse dia de trabalho chegou no final, hein? Qual trabalho você acha que teria coragem suficiente para realizar? Deixa a gente saber aí nos comentários abaixo. Não se esqueça de clicar nos botões curtir e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho